Boa tarde Bom, alguns minutos atrás eu acabei de ver que o Muse lançou o seu mais novo clipe, mas não o mais novo álbum ainda Uma música nova, no caso Então isso aqui não vai ser um meu reaction porque eu já assisti, porque a curiosidade estava grande E faz tempo que eu não postava vídeo porque eu estava organizando um evento aqui na minha cidade E eu estava cansado pra caralho, então vou tentar, e meu estágio supervisionado começou, mas foda-se Bom, como eu vou assistir de novo aqui com vocês, quem não assistiu ainda, vou dar uma assistida aqui comigo de novo Vou fazer algumas breves análises, só posso dizer uma coisa Esse novo disco do Muse, eles com certeza, eu já disse isso no Something Human Que esse disco está, os clipes estão muito voltados para a cultura retro, principalmente anos 80 As músicas estão com esse direcionamento mais pop anos 80 E essa música nova não é exceção Eles estão no lance muito pop anos 80, eles estão muito retro Inclusive os clipes, então vamos assistir aqui O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Eu, mano. Tchau. 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 Lembra muito a Favinä não, mas talvez Erraz, algumas coisas assim, né Pat Show Boys lembrou pouco tiempo de Pat Show Boys também e o clipe é totalmente universo torom então é isso aí uma música legalzinha grudentinha break me up, break me up então Stay sharp, stay heavy, estou cansado.